MÚSICA 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 Nosso entrevistado de hoje é o doutor Júlio Francisco dos Reis, procurador de justiça aposentado, que foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público do período de 1976 a 1978 e a convite da Comissão do Memorial traz o seu depoimento sobre as coisas que viveu, as experiências que conheceu, o período em que militou como líder classista de nossa instituição. Apresadíssimo doutor Júlio, é uma satisfação, uma alegria recebê-lo e nós pediríamos que o senhor começasse abordando o início da carreira, as comarcas pelas quais passou, onde começou, como veio a se tornar promotor de justiça, se era uma decisão já antiga, se foi uma decisão surgida, surgida, gerada ao longo do curso de Direito. O microfone é seu. Muito obrigado, eu agradeço a deferência de voltar a essa casa e para contar um pouco da história que eu tive ocasião de presenciar, testemunhar e também contribuir um pouco para o que existe hoje em termos de Ministério Público. Voltando os olhos lá para o passado, eu lhe diria que a minha carreira tinha tudo para ser voltado à magistratura. Porque meu pai era juiz, desembargador na época, militante no Tribunal de Justiça e evidentemente essa condição paterna me levou a estudar Direito e talvez me levasse até para a magistratura. No entanto, eu tinha um temperamento um pouco voltado para modificar a realidade e ao conviver no curso, nos estágios, na antiga condição de solicitador acadêmico com os diversos órgãos que militam na área judiciária, eu vi que a posição do juiz era uma posição absolutamente estática e ele não contribuía a não ser nas suas decisões casuísticas com um desenvolvimento social de um modo geral e nem atuava para modificar. Para poder interferir nessa realidade, eu tinha duas formas, ou seria advogado ou seria promotor. E confesso que desde o início comecei no curso acadêmico a me interessar muito pelo Ministério Público, pelas funções que ele tinha, ainda engatinhava naquela época. E comecei a fazer uma experiência na advocacia como solicitador e logo depois de formado, no ano de... me formei em 66, fevereiro, colegral em janeiro de 66, e como solicitador, durante o ano de 66, eu exerci a advocacia e tudo que eu vi na faculdade não acontecia na realidade. A justiça era parada, não funcionava, os cartórios não funcionavam e tudo aquilo me levou a querer ainda mais atuar de alguma forma para modificar a realidade. E progressivamente começou então a desenvolver aquela ideia de Ministério Público. E durante o ano de 66, eu trabalhava de dia, estudava de noite e prestei o concurso e entrei no Ministério Público em fevereiro de 1967. E uma época bastante, politicamente, bastante diferente da de hoje, porque era pleno regime militar. e... e então nós... comecei minha carreira para não mencionar as pequenas lugares que eu estive. Eu estive dois anos na fronteira do Rio Paraná, em Presidente Epitácio. Fiz a minha primeira instância, a primeira instância em Angatuba, a segunda e a terceira em Itapitininga. Eu fui como segunda e depois me permaneci lá. E depois vim a São Paulo como terceira da capital. Em São Paulo, eu militei em diversos cargos, fui promotor da Vila Prudente e depois fui a procurador de justiça. Tive... Me conditei ao Conselho Superior várias vezes, fui membro do Conselho Superior, acho que quatro, quatro ou cinco mandatos. Um deles pequeno, porque era mandato tampão, os outros grandes. E... E fui... Fui assessor, procurador-geral e fui secretário do Colégio de Procuradores, que foi a última função que eu exerci internamente. Eu nunca saí do Ministério Público, nunca exerci, nunca me afastei da carreira, nunca tive nenhum entusiasmo por isso, embora muitas vezes convidado, eu nunca quis sair. E a única função que eu exerci fora foi representando o Ministério Público no Conselho de Política Criminal e Penitenciária, que não é uma função externa, é uma função que eu exercia como procurador. e depois me aposentei em 98 e de lá para cá passei a exercer advocacia. O senhor ficou perto de 32 anos. 32 anos, exatamente. Eu me aposentei com 35, juntando, acumulando um tempo de advogado e um tempo de exército. Permitam uma... Voltando um pouco, o senhor fez segunda e terceira entrâncias em Itapetiningo. Itapetiningo. E o senhor é itapetininguense. Sim, sim. Nós tivemos até a alegria de entrevistar recentemente aqui um outro itapetininguense, que é o doutor Dirceu de Melo. Ah, doutor Dirceu, meu conterrâneo. Seu conterrâneo. Pois bem, a pergunta é a seguinte. Havia, especialmente no passado, havia uma certa resistência a que o promotor de justiça trabalhasse na sua própria terra. Houve essa dificuldade ou não? Para mim, não. Eu acho que essa dificuldade realmente procede. Mas, no meu caso, eu nasci lá por acidente, porque a minha família toda era de Tietê. E o parto da minha mãe, quando eu nasci, era extremamente complicado, porque eu era o último de uma família de quatro, distante, 12 anos. Minha mãe tinha bastante idade, quando deu à luz. E não havia recursos em Tietê para eu poder nascer. Então, me levaram para Itapetininguense, ela deu à luz e eu voltei para Tietê. Então, eu fui registrado lá, mas eu sou, na verdade, tietêense. Então, e respondendo a sua pergunta, praticamente eu só tinha o RG de Itapetiningu e mais nada. Então, não houve nenhum problema. A resistência sempre foi mais corporificada. Quando as cidades são muito pequenas, não dá para pedir nenhuma cidade média, não é? E quando o promotor da justiça efetivamente cresceu na cidade, tem relacionamentos amplos. Muito bem. O senhor esteve dois anos em Porto Epitácio. Ao tempo em que o senhor trabalhou em Porto Epitácio, acho que sequer existia a ponte ligando com o Estado de Mato Grosso. Tinha acabado de ser construída. De ser construída. Tinha, tinha. Hoje aquela área está represada por causa das sucessivas usinas ao longo do Rio Paraná. E parece-me que a extensão do rio ali é de mais ou menos 45 quilômetros. O antigo Porto 15 de novembro, do outro lado do Rio Paraná, está sob as águas. Não existe mais. E comia-se bons peixes ali. É, ali tinha uma praia, não sei se chegou a conhecer. Havia uma praia onde, uma praia fluvial, onde havia uma festa regional e ficava coalhada de pessoas ali. Era uma festa muito bonita. E aquilo era usado realmente como turismo, era uma praia de turismo. E depois foi tudo inundado pela, pela, pelo advento da barragem, né? Após o represamento, há muitos condomínios de lazer, de grande atração turística, no entorno de Porto Epitácio, especialmente as margens do Rio Paraná e mesmo a parte do outro lado. Mas, voltando ainda um pouquinho, o senhor foi assessor de Procurador-Geral de Justiça. De qual Procurador-Geral de Justiça? Do doutor Gilberto Quintanilha Ribeira. Que era o Procurador-Geral, quando o senhor tomou posse na presidência da associação. Isso, isso, foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. Como era o doutor Quintanilha, doutor Julio? Como em... De que existência? Como líder, como Procurador-Geral, como homem, como promotor. Porque nós estamos aqui reconstruindo a história. E reconstruindo a história, é também, de algum modo, traçar o perfil dos seus protagonistas, dos seus... Bom, eu vou lhe dizer, então, num depoimento histórico, mas, se você me permite, jogar um pouco para trás. Perfeitamente. Quando eu entrei no Ministério Público, o doutor Quintanilha e o doutor Gugliotti eram os líderes políticos da época. E, praticamente, todas as promoções, todas as grades de merecimento eram elaboradas por eles. Eles tinham um poder político muito grande na instituição. E isso se arrastou ao longo de muitos anos. E isso foi, eu não sei de jeito de dizer a data, mas, acredito que... 1970, por aí, começou a surgir do outro lado da facção política dominante, o doutor Djalma Negreiros Penteado e o doutor Joaquim Wolfgenstein. E, então, começaram a surgir, a dividir um pouco o poder político que, até então, os dois, o doutor Gugliotti e o doutor Quintanilha tinham. Eram homens extremamente de bem, os dois. Todos muito bem intencionados. Só vinham o interesse do Ministério Público. E eles tinham uma peculiaridade que me marcou muito. Eles queriam... Eles entendiam que o promotor, para produzir bem, ele tinha que estar satisfeito no local, satisfeito com a sua família naquele local. Então, eles procuravam conciliar os interesses pessoais dos promotores com a sua atividade profissional. E, então, no meu caso, como eu era lá da região, eles sabiam que eu tinha muito interesse em ficar lá, na região de Itapitininga, porque, como tietense, eu tinha... Era uma região que me agradava muito. Então, o fato de ser uma região onde você se dá bem, você produz mais. Essa era a filosofia deles. Então, eles procuravam sempre acomodar os interesses familiares. É por isso que eles foram o que foram durante tantos anos, porque eram muito queridos pela classe. E... E... Então, definindo mais ou menos o perfil deles, seria esse. Ao tempo em que o senhor ocupou uma das assessorias do Procurador-Geral de Justiça, as funções do Ministério Público eram menores, menos, quantitativamente... Infinitamente quantitativas. E, por consequência, a estrutura operacional de um gabinete do Procurador-Geral de Justiça também. Quantos assessores tinha o gabinete do Procurador-Geral nesse seu tempo de assessoria? Eram... Um, dois... Eram três assessores. Três assessores. Diferença, não é, Alexandre? É, né? O Alexandre, que é assessor de frente hoje, o senhor viu a expressão dele, meu Deus. Aquele assessor de frente só cuida de designações e, ainda assim, precisaria de um dia de quatro períodos, talvez, para dar conta das coisas. Havia um assessor de frente, um, um só, que era quem fazia as designações. Muito bom, pois não. Eu queria aproveitar o enserio e fazer duas perguntas ao senhor. Em primeiro lugar, entender como era o contexto, qual era o papel desenvolvido pelo secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores, a época que o senhor secretariou esse órgão superior. E, em segundo lugar, o papel do senhor à frente de uma coordenadoria, salvo o melhor juízo, seria uma semente, uma origem dessa instituição, vamos dizer, esse modelo novo que nós temos hoje, chamado Centro de Apoio. Esses dois momentos, esses dois cargos que o senhor ocupou. Perfeito. Eu vou começar, então, pela coordenadoria. E eu teria que dizer o seguinte, a coordenadoria foi criada pelo Procurador-Geral Dr. Oscar Chaverde Freitas, na época. E ela tinha a finalidade, ela foi criada com essa finalidade, de ser um elo de ligação entre o Ministério Público e os outros órgãos públicos, de um modo geral, principalmente aqueles que estavam mais diretamente ligados com a função institucional do Ministério Público. E, então, havia, na época, eu tinha até lançado esse livro, que é o Capítulo da Associação, onde eu defendia que o promotor tinha que assumir a supervisão do inquérito policial. E essa ideia que a gente desenvolveu na coordenadoria, mas para conseguir chegar a isso, havia uma resistência brutal da polícia. Então, a função da coordenadoria era fazer esse meio campo, tentando mostrar aos outros órgãos que a gente queria trabalhar junto, para o bem comum, queria ajudá-los, assim como eles, na medida em que eles nos ajudassem a fazer justiça. E, ao mesmo tempo, a coordenadoria teve uma finalidade, aí que vem a semente que você mencionou, teve uma finalidade de criar condições melhores de trabalho para as promotorias. E coube a mim, naquela época, um serviço inusitado até então, que chamava-se de Crimes Complexos. O que era isso? Era o seguinte, você tem na sua promotoria centenas de processos, mas tem um lá que é em gripa, é aquele processo que vai se levar a quase... Esse processo eles passavam para mim. E... Então, as promotorias criminais filtravam os casos de maior dificuldade operacional e mandavam para a coordenadoria cair comigo. Então, eu destrinchava aquele processo inteiro, fornecia denúncia e eles continuavam. Porque eram casos... Qual foi o espírito criador? Foi a ideia do Oscar Chavelha de Freitas. Eles disseram, o sujeito é obrigado a parar na promotoria para cuidar de um caso complicado e o serviço vai... O dia a dia vai se acumulando, ele fica com dificuldade de tocar. Então, vamos tirar esse caso dele e você prepara, denuncia e devolve. Ele recebe o caso pronto. E os colegas que espontaneamente mandavam... Então, aí veio o problema de escolha espontânea dos colegas. Então, o critério de complexidade, nós discutimos muito isso na época da criação, como seria, né? E seria procurador ou não? Isso reponderou a ideia na época de que quem tinha que definir a complexidade era o colega. Era o titular daquele cargo, era o promotor natural daquele cargo, né? E então, isso começou e os promotores criminais gostaram da ideia e começaram, os casos vinham para mim. E eu fazia todos esses pepinos, vamos chamar assim, que vinham, né? Então, eu pegava o processo de 10, 12 volumes, juntava, estudava, preparava, formulava a denúncia e devolvia para a promotoria do colega. E recebia... Havia empresas diversas ou já tinha algum tipo de criminalidade específica? Já havia um pouco de criminalidade específica. Depois disso, evoluiu para as equipes, para o CAEX, e uma série de coisas que foram fruto dessas coordenadorias. A coordenadoria foi o semente disso tudo. E, ao lado disso, a gente desenvolvia um trabalho junto a esse encaminhamento com a polícia no setor das prisões preventivas. Porque havia urgência em segurar determinados elementos de altíssima periculosidade. E a rotina do Fórum Criminal de São Paulo era trágica na época. O processo caía nos dias até ir para o promotor. Para o promotor falar. Para chegar e para sair um andado de prisão preventiva, era 10 dias, 15 dias, e a coisa complicava, né? Então, o que a gente fazia? O delegado mandava o processo. Nós todos, da coordenadoria, eram escolhidos a dedo. Eram promotores que tinham bom trânsito junto aos juízes, e confiança dos juízes, especialmente. Esse detalhe da confiança era muito importante, né? E, então, a polícia mandava essas prisões preventivas, não mais via protocolo, mandava para nós. Então, aí também é uma semente que eu acho daquilo que nós não chegamos ainda, mas vamos chegar, de suprimir o judiciário na fase inicial do processo. Eu acho que tem uma razão nenhuma para o judiciário funcionar. Não sei se vocês pensam assim, mas eu nunca, e, aliás, defendo isso nos meus livros, sempre defendi, não vejo nenhuma razão para o judiciário funcionar antes do oferecimento da denúncia. Naquela fase, é promotor e polícia e nada mais. O judiciário não tem nada que fazer. A sua função é administrativa nessa fase. Estamos em vias de consolidade. Isso, é. Ótimo, ótimo. Então, naquela época, nós, de certa forma, fizemos também uma sementinha disso. Que foi isso. A polícia, sentindo essa dificuldade do judiciário, aquele tubo entravado, aquela demora para chegar no juízo, eles mandavam para nós. Então, a gente pegava o processo da preventiva embaixo do braço, íamos até o distribuidor, distribuía, pegava de volta, quando já não estava distribuído antes, e íamos ao juiz. Excelência, está aqui, o elemento é perigosíssimo, tal. Ah, então, o juiz decretava a prisão preventiva. A gente fazia todo esse trabalho com a anuência de todos os colegas, que eles achavam que isso tirava serviço das promotorias, e, então, não havia em relação a nós oposição. E, os colegas não interpretavam isso como interferência no serviço deles, não. Graças a Deus, senão não seria sido possível implantar. E daí, isso acontecia, chegou uma época que isso começou a ser tão volumoso que nós tivemos que trazer outros colegas ligados também com o mesmo perfil para solicitar o procurador-geral mais gente, porque o volume de preventivos que chegavam era por nosso intermédio, porque os delegados sabiam que caiu na vara comum, demoravam, e com a gente saia no dia, né, desde que o caso fosse realmente, se tivesse devidamente instruído, tudo isso, né. E, então, é, com esse tipo de atividade, a gente começou a ganhar um pouco de confiança da atividade policial, e, ao mesmo tempo, tivemos condições de fazer o caminho inverso. Qual era o caminho inverso? O colega que precisava de coisas da polícia, em vez de se dirigir diretamente, requisitando, o delegado, mandava para nós, nós tirávamos na hora para eles, porque nós tínhamos as mesmas vias que vinham de lá, nós devolvíamos com serviço nosso, solicitações nossas. Então, o colega precisava de um laudo com urgência, de não sei o que, em vez de ele pedir, ele mandava para nós, nós ligávamos para o delegado da área, para o delegado da área. Esse caso é urgente, tira da ordem que o sujeito é perigosíssimo, nós precisamos dar um tratamento especial, vinha o lão, nós encaminhamos para o colega. Então, começou a crescer também o interesse do lado de cá e do lado de lá. Entende? Então, esse trabalho foi um trabalho que me agradava muito, embora me sobrecarregasse muito também, porque além desse trabalho, desse intercâmbio com o judiciário e polícia, especialmente, a gente fazia intercâmbio também com a polícia técnica, em muitos casos, com o Instituto de Identificação, e depois com essa atividade de fazer os processos complexos. Mas era uma atividade muito gratificante na medida em que a gente via os resultados. Via sair a preventiva na hora, era o sujeito de serem presos, e várias quadrilhas nós conseguimos dizimar na época, recolher com base nesse tipo de procedimento. Quando saía, o processo descia no cartório, já estavam todos presos. A gente pegava, mandava, transmitia por fax, por delegado, o delegado já não tínhamos ainda outros meios, às vezes até mandavam por portador, levar e tal, já pegava todo mundo antes da coisa cair, porque caía no cartório, todo mundo já ficava sabendo, fugiam. Então, era uma atividade extremamente, profissionalmente, muito gratificante na época, essa da coordenadoria. e... Então, em linhas gerais, é isso. Se tiver alguma outra coisa que vocês queiram saber desse tipo de serviço, né? Ao mesmo tempo, semente do centro de apoio, do CAEX. Do CAEX, o CAEX nasceu lá, sem dúvida. Os projetos de que o grupo especiais hoje esteja, ao mesmo tempo, era... É, depois de lá veio a equipe de roupos, né? Que talvez tenha outros colegas que militaram lá, que possam lhe dar depoimentos mais... Mais... Preciso sobre isso, né? E a Secretaria do Árgo Especial? Bom, a Secretaria do Árgo Especial, é... Durante... Eu fui secretário de vários procuradores. E... E ela exercia uma função, é... Vamos dizer assim, de... De intermediar os... Os... Planos e interesses da Procuradoria Geral e os órgãos... Os... 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 Os procuradores que integravam o órgão especial. De que forma? É... Vocês sabem que... A... Todo órgão colegiado tem uma... Uma... Diversidade de pensamentos individuais muito grande. Mas todos olham na mesma direção. Então, às vezes, são posições um pouco divergentes, mas, no fundo, todos querem aquilo, querem aquele bem, bem da sociedade, querem o resultado positivo de determinada... Então, aí é que entra a atividade política. É preciso que você coordene esses pensamentos e os coloque na mesma direção. Não é? E... E na minha época, cabia ao secretário essa função. Então, a gente, quando o Procurador Geral preparava a pauta da reunião do órgão especial, a pauta era feita com a presença do secretário. Então, eram colocados todos os itens que iam ser discutidos e, e antes disso ser votado, o secretário, então, eu procurava os colegas e discutia o tema antes, né? Para ouvir a opinião de cada um e encaminhar essas opiniões, até para levar o Procurador Geral para ele saber como, como encaminhar o problema nas reuniões. E, isso permitia que o órgão especial desenvolvesse uma atividade assim, mais harmônica, mais produtiva. E, então, o secretário tinha essa função de preparação da pauta, essa atividade política de encaminhamento das coisas, dos temas dentro do órgão especial e depois a elaboração da ata, que era também um ponto importante porque a ata condensava tudo aquilo que foi julgado. E eu procurei sempre ser muito fiel na ata, na medida em que todas as opiniões divergentes eram sempre registradas fidedignamente, exatamente o que o colega falava, e todas as colaborações que surgiam também eram registradas a título de fundamentação da votação final, dos diversos temas. Então, era uma função também que me agradava, eu exercici bastante tempo até o final, eu saí quando o doutor Marreia assumiu, naquela época, eu saí até o final, daí eu só fiquei todo esse tempo como secretário. Bom, mesmo porque o senhor se aposentou em 98, o primeiro mandato do doutor Marreia foi de 96 a 98, né? Isso, eu já estava pensando na época em me aposentar, então, eu resolvi naquela época deixar o cargo de secretário, mas eu reputo um cargo de enorme relevância, porque ele possibilita ao procurador geral uma visão prévia, eu até faria uma similitude, se você me permite, com as lideranças da Câmara. O que são as lideranças da Câmara? Elas permitem que o presidente da República, através da liderança, eles sentam o pensamento do povo através dos seus representantes que estão ali, não é? E no órgão especial, o procurador geral, que é o chefe, sente o pensamento dos representantes dos seus subordinados que estão ali através do secretário, o secretário que ouve, ouve e diz, olha, as tendências são nesse sentido, há algumas opiniões naquele, há formas de conciliações possíveis, são essas, então ele tem muito mais condições de dar um encaminhamento adequado aos temas pertinentes à atividade do órgão. Muito bem, chegamos a 1º de outubro de 1976. do auditório Queiroz Filho, então no 15º andar do Fórum João Mendes, o senhor toma posse no cargo de presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Vamos falar desse período, então? Então, não há possibilidade de eu falar desse período sem voltar dois anos atrás, se você me permite, até por questões de lógica e de história. Eu comecei a desenvolver a minha atividade na área da associação na gestão do João Lopes Guimarães. E, voltando também um pouco atrás a uma pergunta que o Alexandre me fez, havia uma dificuldade tremenda de comunicação na época. Como já lhe disse, não havia fax, não havia telex, não havia, telex era um negócio muito difícil, não havia internet, não tinha nada disso. O nosso órgão era o diário oficial que, como Sabela ponderou, chegava às vezes até com antecedência. Poucas notícias se tinha do mundo em geral, a não ser através dos jornais e do mundo jurídico muito pouco, do Ministério Público menos ainda. Então, vendo tudo isso, eu fui convidado pelo João para assumir o Departamento de Publicações. E, vendo toda essa dificuldade, eu resolvi montar um boletim informativo, que seria um jornal interno, semanal. E, com que objetivo? Para levar o colega no dia a dia, suprir essa falta de comunicação que existia. Então, a associação poderia preencher perfeitamente esse espaço através do boletim. E, foi uma atividade que teve um resultado simplesmente fantástico. Uma das coisas mais gratificantes que eu tive na vida foi esse boletim informativo. e eu pontei o boletim com a colaboração de diversos colegas, que eu vou mencionar os nomes daqui a pouco, mas, eu procurei fazer nos moldes de um jornal, para que aquilo realmente surtisse o efeito que eu queria. não é? E, então, a coisa funcionava assim. Nós dividimos as funções de coleta da notícia. Eu cuidava das notícias da associação e da procuradoria geral. Coletava essas notícias. E, faziam parte Renan Severo Teixeira da Cunha, que desenvolvia a área criminal, levantava todos os problemas da área criminal e todas as notícias ligadas a isso. Paulo Guimarães Leite levantava uma série de outros problemas de ordem institucional geral. O Geraldo Tomita fazia parte desse grupo, era o nosso grande revisor, não escapava nada. E, a, Geraldo Tomita, o Iobstineia Maier cuidava da parte de atividades culturais de um modo geral. E funcionava assim, cada um colhia no seu dia a dia todas as notícias segunda, terça e quarta. Na quarta-feira, nós nos reunimos na sala de reuniões da associação que ficava ali na, na Praça Clóvis, a antiga sede. Nós reunimos na mesa e colocavamos todas as notícias por ordem de trabalho pré-estabelecida e discutimos as que iriam e as que não tinham interesse para o boletim. A ordem era trazer tudo para a gente selecionar. Se dá dúvida, leva para a renda. Então, a gente levava a selecionar, essa entra, essa é boa, essa é boa, essa aqui não tem muito interesse, vamos deixar. A gente montava. Na mesmo ato, nós escolhíamos a manchete dentro daquelas notícias. Escolhia-se a manchete. E colocava-se toda a atividade cultural desenvolvida pela associação. Tinha também o grupo de estudos que a gente colocava toda a agenda e a atividade dos grupos de estudos no boletim. e a gente montava então aquela estrutura do boletim com as notícias datilografadas à mão, à máquina. Selecionamos a manchete e aquilo já havia com a redação pronta do colega. Porque eram todos, imagine o Renan, quem faria uma redação melhor que o Renan, que o Tomita, que o Renan, a redação já era perfeita. Então, não havia necessidade de você ter alguém para preparar. Já vinha com a redação pronta. Daí, na quinta-feira de manhã, isso ia para a digitação. As meninas digitalizavam o chamava-se linotipo, acho que era o termo técnico do Milano, mas era uma digitação já específica para uma associação. Tinha uma gráfica na época, ainda iniciante, mas tinha uma gráfica que funcionava sobre um esquema de tipos lá, não me lembro bem como é que era, mas era uma máquina de alguma boa eficiência para o que existia na época. Isso era preparado na quinta-feira, essa redação, o Geraldo Tomita vinha, fazia revisão, ele era um excelente revisor, não escapava nada, e eu dava uma revisão final, isso ia para a gráfica na quinta-feira, na sexta-feira era embalado e mandado para a classe. Já tínhamos todos os envelopes prontos, tudo preparado, eles vinham, eles colocavam, fechavam durante a semana aquilo, colocavam e aquilo enviavam. Toda segunda-feira o colega recebia o informativo na sua comarca. Às vezes, e isso eu mantive durante toda a gestão do João Lopes e durante a minha, que se sucedeu. E aquilo teve um resultado na classe muito gratificante para mim. Foi ali que eu me tornei conhecido e desenvolvi e recebi todo o carinho dos colegas por acaso por aquele trabalho. foi ali que começou a minha atividade política no Ministério Público. Porque os colegas não tinham nada e de uma hora para a outra eles passaram a receber um noticiário quente, atualizado, com tudo o que aconteceu na semana, com todos os programas culturais, sociais que existiam, com toda a agenda dos grupos de estudo e coisas que eles não tinham isso até aquele momento. Então, aquilo deu uma projeção política muito grande de tal forma que no final do ano o coordenador dos grupos de estudos era o Júlio César Ribas. quando o Ribas saiu todos os grupos de estudos me procuraram para ser o coordenador porque eu estava numa linha de contato com eles em função de toda essa atividade do boletim muito grande. Tudo que eles queriam se comunicar em vez de mandar para o colega mandavam para mim eu ponho no boletim e no dia seguinte o cara estava recebendo. Então, era um órgão extremamente dinâmico para a época. Hoje não, mas para a época era algo assim novo, muito novo. Era exatamente o que eu queria fazer. Para ilustrar... Você deve ter recebido, você não estava ainda na carreira. Eu só cheguei em 79. Isso é um pouco anterior. Mas há uma frase do Renan no seminário de Serra Negra de 1976 em que ele saúda o novo coordenador-geral que passou a ser o Dante Buzana sucedendo o Álvaro Pinto de Arruda em que ele diz o que gerou o grupo de estudos foi a solidão do promotor de justiça nas comarcas. Não havia realmente nada disso na área de comunicações. E você realmente trouxe um pouco mais de proximidade com essa regularidade da informação. Isso, a informação rápida. E então isso foi uma das atividades eu confesso a vocês e a quem amanhã vier me ouvir foi uma das coisas que mais me gratificou na minha atividade funcional porque realmente eu senti um resultado por parte dos colegas eu vi uma alegria na cara dos colegas quando viram aquilo hoje daria uma risada de um negócio desse daria uma risada porque na internet você aperta um dedinho e está lá. mas na época aquilo foi um efeito assim a gente tem que viver a época não o presente e aquela época foi um negócio que me gratificou de uma forma muito grande porque eu vi aquele resultado na classe. tanto existia algum outro tipo de comunicação por parte da associação além do boletim? Haviam correspondências enviadas periodicamente cartinhas assim como é hoje essas cartas que vão com convite para isso convite para aquilo mas como eu fiz as quatro ou cinco dependendo do número de semanas remessas semanais toda sexta-feira chegava a segunda quando havia material da associação eu enfiava junto então tinha um convite uma publicidade qualquer alguma coisa eu enfiava junto com o boletim o colega recebia na segunda então segunda-feira era um dia sagrado só chegava e ia direto no boletim porque ali ele se atualizava de tudo quebrava aquela solidão que você mencionou eu fico até emocionado de falar nisso vocês estão percebendo que foi o ponto áureo da minha da minha da minha da minha carreira política eu acho que isso aí foi o que me o que me abriu o caminho na classe que eu não teria sido eleito conselheiro não teria sido eu vou contar quando chegar na hora do não teria sido presidente se não fosse esse boletim por que que eu fiz essa essa volta eu fiz essa volta para mostrar para vocês que foi o o boletim semanal e foi a minha atividade nos grupos de estudos que me tornou rapidamente conhecido pela classe e eu fiquei nessa época eu conhecia todos pelo nome todos me conheciam pelo trabalho que eu tinha desenvolvido nesse curto período e daí chegou o final da gestão do João Lopes Guimarães e na época haviam é três candidatos é vamos chamar assim de situação né que acompanhavam o João Lopes que eram o Júlio Fabrini Mirabete o Renan Severo Teixeira da Cunha e o Guido Henrique Menberg os três tinham perfis todos extremamente dedicados ao Ministério Público mas perfis ideológicos um pouco diferentes o Guido Menberg era um sujeito destinado mais que se voltava mais a atender o promotor como família como gente como pessoa e o Renan tinha o ideal lá na frente de mudar o Ministério Público o Mirabete era mais equilibrado nas suas colocações era um jurista e então eram três tendências mas todos olhando para o mesmo lugar e os três não abriam mão queriam ser candidatos e tal e o João Lopes se sentindo naquela dificuldade de compor por outro lado na oposição estava todo o setor as promotorias criminais na grande maioria e o candidato era o doutor Djalma Mexicana Djalma Lúcio Gabriel Bacheto cujo apelido conhecido e carinhoso era de Djalma Mexicana uma figura ele era assim um líder do crime porque havia uma certa rivalidade política entre o crime e o cível na época não sei se isso ainda existe hoje na minha época isso era muito marcante as promotorias criminais tinham suas suas posições e havia uma rivalidade com as promotorias civis rivalidade política não sei quanto tempo durou depois mas na minha época havia e as promotorias criminais tinham o Djalma Lúcio Gabriel Barreto uma figura excelente um colega também muito bem intencionado mas que personificava a oposição da época bom então o que aconteceu o João reuniu os três candidatos o Mirabete o Renan e o Guido e após uma noite inteira de discussão os três disseram para ele nós só abrimos a mão da candidatura em favor do Júlio Julinho se ele for o candidato nós abrimos mão foi assim que surgiu porque é porque nas circunstâncias eu estava realmente politicamente muito forte mas você não participou dessa reunião não nem sabia disso desse desenvolvimento postas as coisas assim você foi procurado eu fui procurado exatamente muito bem aí o Júlio Mirabete se tornou teu vice isso como é que foi isso bom foi assim daí quando eu soube do resultado da reunião o João me ligou olha eu falei João mas eu tenho um ano um ano e pouco de atividade de militância assumir a presidência eu não exerci nenhum cargo eletivo interno não fui diretor de nada eleito o João disse não, eles abrem mão em seu favor todos todos você tem possibilidade de ser candidato único da situação é o único nome que compõe e daí eu disse bom, tá bom não tem outra coisa a fazer se não aceitar imediatamente o que eu fiz eu procurei os três e convidei os três para participarem na minha chapa se eles tinham tido essa ombra essa deferência de abrir mão em meu favor eles seriam os primeiros a ser consultados o Birabeti aceitou e foi meu excelente vice-presidente e nós tínhamos convivido muito tempo na área de habeas corpus trabalhamos um do lado do outro ele conhecia tudo que eu pensava de ministério público eu conhecia tudo que ele pensava de direito eu admirava muito porque ele estava começando a escrever os livros e ele e então era uma figura de muito respeito na classe e eu achei que fiz um apelo até a ele para aceitar e disse não com você eu vou e vamos vamos juntos ele aceitou ser vice abriu mão da presidência para ser meu vice o Guido todos os cargos se depois de todos esses cargos se exometer a me ajudar numa área de publicações era realmente uma pessoa fabulosa e também porque ele tinha vivido aquele tempo do departamento ele sabia disso permita interromper para fazer uma pergunta sobre coisa de bastidor pelo menos é assim que a política funciona o Guido abriu mão para que você fosse o presidente naquele momento mas o Guido veio a sucedê-lo em seguida houve acordo para isso ou não? eu preferia falar disso um pouquinho mais na frente me volta a perguntar isso aí eu não deixarei de responder a sua pergunta mas é mais para frente um pouquinho o senhor não pode se esquecer de contar aquilo que só o meu morante não vou contar vou contar vou contar bom daí eu estou sendo muito longo me desculpe está fluindo muito bem tá bom mas é que a história eu não posso deixar de ser fiel a minha história porque senão eu não estaria sendo útil a esse movimento que vocês estão fazendo por favor fique inteiramente à vontade então ele essa os três candidatos abriram mão em meu favor daí após conversar com eles eu eu fui ao crime com os quais promotores promotores criminais eu me dava muito bem até porque eu tinha exercido essa função na coordenadoria onde eu tinha eu fazia essa questão de processos complexos tirava promotores eu conhecia todos convivia com todos daí eu fui lá e disse para eles olha eu não quero brigar com vocês eu quero o ministério público unido quero trabalhar junto com vocês o que nós podemos fazer para fazer a curva eles falaram nós vamos sentar e vamos se tem alguma proposta eu falei eu tenho vocês me dão eu te dou dois cargos e vocês me dão seis nomes tudo bem nós vamos discutir discutiram aceitaram e me enviaram com seis nomes todos excelentes e então eu escolhi dois nomes com os quais eu tinha maior afinidade um dos dois era o Celso Manzana de Godoy e e e e compus então a chapa isso aí candidato único único candidato tanto da situação como da oposição da época com eu fui candidato único e então por isso que quando você pediu para eu começar a falar eu quis voltar atrás para eu dizer mostrar por que eu fui candidato único tá claro né e e veja também nessa linha eu quero deixar muito claro para os colegas que me ouvirem amanhã inclusive esses que conviveram que viveram esse momento comigo eu quero deixar muito bem claro o seguinte que não foi um acordo político da época eles me ajudaram a gestão inteira como irmãos como colegas embora na oposição embora desistentes todos me ajudaram na minha gestão e e foi por isso e agora eu respondo a sua pergunta que embora eu tivesse todas as condições do mundo de ser reeleito eu não quis eu não quis porque eu quis ser fiel àqueles que me colocaram lá né eu se saísse por uma briga política eu estaria contrariando tudo aquilo que eu fiz na minha gestão que foi de conciliar aqueles pensamentos da época e e e por outro lado eu 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 não quis você sabe que em política ninguém pode dormir política é uma atividade que exige uma presença permanente junto aos seus eleitores então não era justo que depois de ter sido apoiado por tanta gente de não ter tido oposição dentro do meu meu minha gestão eu amanhã saísse para uma disputa política e é na qual eu certamente ganharia eu tenho plena convicção disso é porque eu estava realmente com toda em função de tudo isso eu era muito bem quisto na época é isso permitiria isso deixaria que outras lideranças não pudessem ter campo para prosseguir então eu não achei eu resolvi terminar por ali a minha atividade não me candidatei a reeleição e depois então veio nova disputa entre o Guido e o Renan e acabou que eu presidi como presidente essa eleição e o Guido acabou ganhando aí houve o primeiro sismo que eu tive a satisfação de atrasar por por dois anos atrasar por dois anos deixe de fazer uma pergunta fez parte da sua diretoria a então promotora de justiça Luzia Galvão minha diretora de patrimônio era promotora do júri ela veio na relação de seis ou foi uma escolha não foi escolha minha foi escolha minha e ela a Luzia ela representava primeiro a mulher dentro do Ministério Público e eu achei que era muito importante ter uma mulher na chapa num tempo em que as mulheres eram tão poucas eram poucas havia muita resistência ainda a presença da mulher até na sociedade de um modo geral a mulher cresceu uns tempos pra cá e a igualdade de direitos não é uma coisa muito recente nós que somos mais velhos sabemos disso foi ela que foi ao tribunal depois ela foi foi a primeira a ser desembargadora desembargadora a doutora Luzia me deu uma contribuição muito grande na gestão e ela era muito bem benquista ela se posicionava com muita personalidade nas coisas e então ela me ajudou muito sim todos eles me ajudaram cada um na sua na sua forma no seu perfil na sua área todos me ajudaram muito minha diretoria foi uma diretoria muito coesa e e nós bom agora vamos se vocês tem mais alguma coisa nessa área de composição a colocar ou não ainda de composição é do acesso pode ser que surja incidentalmente mas vamos vamos seguir então o fluxo que você está imprimindo a narrativa quem era o procurador geral de justiça a época Gilberto Quintanilha Ribeiro o senhor era o presidente da associação foi o Gilberto Quintanilha Ribeiro é e depois Gilberto foi a maior parte do período depois no finzinho ele saiu e eu não me lembro quem foi você conviveu com três procuradores gerais segundo as minhas pesquisas certo foi a maior parte do tempo com Gilberto Quintanilha um curto período com o Rui Junqueira de Freitas Rui Junqueira muito curto porque ele foi para o tribunal e com o João Batista de Santana João Batista de Santana exatamente é o nome que estava me faltando ele foi o o terceiro presidente do tribunal gentil do Carmo Pinto isso nesse tempo governador do estado Paulo Egídio Martins Paulo Egídio secretário de justiça Manuel Pedro Pimentel isso e Carlos Sequeira Neto vice-presidente da Conamp vice-presidente da Conamp eu sei disso porque eu quero lhe fazer uma pergunta em seguida como foi a convivência com esses diversos nichos de poder certo eu vou eu vou te fazer uma explanação a respeito da eu acho que a melhor forma seria eu colocar primeiro o que eu o que eu penso o que eu quero desenvolver nessa linha né para depois me abrir aí tudo aquilo que você você queira me inquirir aí a respeito né antes disso eu acho que eu respondi aquela sua pergunta do final de gestão né respondi qual você quer que eu coloque primeiro administrativo administrativo primeiro bom na parte administrativa é a associação na época tinha um funcionava sobre a forma de gerência tinha um gerantão que trabalhava lá era um gerente ao qual se reportavam as decisões da diretoria e ele executava eu suprimi a figura do gerente foi a minha primeira primeira conduta porque eu quis imprimir um cunho direto na atuação da diretoria eu achei que que a presença do gerente estranho aos quadros associativos e aos quadros do ministério público não era boa e resolvi tirar e no plano administrativo a gente atravessava uma fase de de envelhecimento nas nossas apólices de seguro não sei se os mais novos sabem não sei até se é assim até hoje mas na minha época os vencimentos a mensalidade da associação era quase zero na receita era muito pouco o forte da arrecadação da associação era o setor de seguros a associação era estipulante de seguros e isso lhe propiciava uma receita mensal que correspondia a um percentual do rendimento das apólices e um dividendo anual que era no aniversário da apólices então se via o lucro que aquela apólices dava e aquilo então era rateado entre a seguradora e a associação bom então as apólices da associação na época estavam envelhecidas o que significa isso elas tinham mais gente idosa do que gente nova isso fazia com que elas tivessem prejuízo porque morria mais gente pagava-se mais mais sinistros e o e o número de contribuintes vivos não era muitas vezes suficiente para gerar um lucro lá na frente compensador um lucro vamos dizer assim expressivo havia um lucro mas não expressivo então a minha primeira conduta com a diretoria foi o seguinte eliminamos a figura do do gerente eu assumi essa função juntamente com Gil Pinto de Almeida que era o secretário e junto com Celso Manzano que também nos ajudava e chamamos chamei todos os corretores de seguro e disse para eles ou rejuvenescem as apólices ou eu eu cancelo se eu cancelasse as apólices você sabe como é que funciona as apólices as apólices uma vez contraído feito um seguro um percentual daquele seguro vai para a companhia o grosso vai para a companhia de seguro mas um percentual vai para estipulante a renda da associação no nosso caso um percentual vai para a corretora de seguros que a agencia então quem tem uma apólices ele tem um rendimento para dar vida o corretor é um é um alto negócio profissional por aí então eu chamei os seguradores e disse para eles ou vocês rejuvenescem a apólices ou eu corto a supulante tem esse poder de fechar a apólices de incorporar de fazer o que ela quer ela manda na apólices e então botei eles para para rejuvenescer as apólices na época então eles saíram por aí catando gente nova e inchando as apólices com gente nova por outro lado haviam algumas apólices extremamente desgastadas que não havia como rejuvenescer que eu peguei extingui juntei com apólices fundi com apólices e isso propiciou um aumento de receita da associação muito grande se você pegar os meus balancetes na época você vai ver até no informativos da época aparece o nosso e na evolução do nosso patrimônio na época foi muito grande então essa atividade de seguro propiciou no plano administrativo recursos invejáveis para a associação na época nós terminamos chegamos no final da gestão com uma receita não me lembro numericamente mas uma receita considerável e daí eu chamei a diretoria nas últimas no final dissemos olha nós temos que transformar isso que nós ganhamos em patrimônio eu não quero transmitir isso para o futuro porque eu não sou candidato a reeleição vocês já sabem disso então eu quero transformar isso em patrimônio para deixar também algo materializado aqui em função dessa eu não sei amanhã como é que vai ser isso não sei o que vai acontecer então vamos transformar isso em patrimônio e surgiram então duas ideias na época você sabe que na época politicamente a classe não sei se hoje ainda é assim mas mais da metade da classe estava na capital e o interior tinha uma quantidade expressiva mas chegava perto da capital a capital ganhava numericamente e a grande reivindicação da época da capital era a garagem ninguém tinha onde pôr o carro eles queriam que a associação bancasse isso e fizesse um prédio de garagens para eles algo dentro localizado aqui no centro era muito difícil para cá todos trabalhavam aqui não havia diversificação que existe hoje em fóruns distritais não era tudo aqui no palácio de justiça fórum cível e e havia um grupo também de pensamento que queria uma colônia de férias então eu consegui localizar um terreno um hotel na praia de Ubatuba beira mar que tinha chance de expansão e que seria muito bom para uma colônia de férias e eu então pessoalmente eu preferia a colônia de férias preferia gastar esse dinheiro na colônia de férias mas democraticamente até em função da minha da minha eleição e da forma como eu conduzi a gestão de forma vamos dizer harmônica com o pensamento dominante na época eu não quis tomar uma decisão desse vulto sem ouvir a classe então fiz uma pesquisa na época sob forma publicitária mas sem os requisitos só de consulta e ganhou a garagem o pessoal optou para a garagem não era o que eu queria eu sinceramente preferia ter comprado aquele hotel em Ubatuba hoje acho que eu estava certo acho que aquele hotel teria sido de uma utilidade brutal porque era uma beira-mar permitia ampliação mas infelizmente eu me curvei me curvei a maioria aos outorgantes do mandato e é curvei e obedeci a intenção deles comprei o prédio da 7 de setembro da 7 de setembro que chama da conselheiro furtado e comprei o bloco de garagem que foi muito útil para todo mundo não há quem não tenha usado esse estacionamento hoje perdeu sua finalidade então eu acho que olhando 20, 30, 40 anos depois seria melhor a colar de férias do que isso mas a gente tem que viver um momento como eu disse e aquele momento eles queriam isso e não queriam colar de férias porque todo mundo tinha suas casas de praia tinha suas famílias que moravam no interior tinha onde ir e não havia tanto interesse pela colônia de férias ao passo que também achavam que precisava ser uma colônia muito grande para comandar todo mundo e atender pouca gente havia muitas discussões como existe até hoje a respeito e acabou ganhando isso então eu ganhei nossa diretoria ganhou trabalhou muito na área de seguros teve uma arrecadação muito boa que os números estão aí no passado os balanços os boletins estão aí o que nós ganhamos foi gasto e sobrou deixamos bastante dinheiro para a gestão seguinte e você acabou de pagar a sede de seguros e acabei de pagar a sede de seguros também que ficou várias parcelas ela foi comprada em não sei quantas parcelas eu paguei todas e depois juntamos o dinheiro para poder aplicar nisso agora como você teve que adquirir o bloco de garagens em contrapartida você conseguiu o terreno para a sede náutica isso isso conseguimos esse terreno foi uma doação um trabalho feito por uma procuradora que me ajudava muito lá na região não me lembro bem o nome dela mas era uma uma das nossas grandes colaboradoras na região que conseguiu lá o terreno fizemos lá uma sede acho que até inauguramos eu não sei se inauguramos até essa sede e era uma reivindicação dos promotores do interior que queriam um local para pesca para se reunirem e tal e escolher lá bem no miolo bem no miolo empresa de Barra Bonita isso e ali não sei ainda se existe acho que nem existe mais foi feito com atendendo atendendo ao objetivo deles e coincidente ou não depois desse período vários seminários de final de ano morrer em Barra Bonita isso bom e ainda no plano administrativo nós fizemos um outro fato uma outra medida relevante assim historicamente que foi o plano de saúde nós tivemos um plano de saúde próprio foi a primeira vez né Júlio primeira vez nós fizemos um plano de saúde que a associação bancou então veja nós acabamos de pagar lá aquela sede que funcionou bancamos esse plano de saúde e fizemos a nossa sede juntamos o dinheiro para comprar essa atividade essa esse bloco de garagem e esse plano de saúde veio preencher uma reivindicação antiga do pessoal da época que não nós tínhamos só o INAMP né ou o IANSP o IANSP sendo que muitos tinham se desligado valendo-se de uma legislação que na época permitia você sair muitos saíram e o problema de saúde era como é hoje um problema sério né então aquilo veio suprir uma fase intermediária entre o nada entre o nada que existia e os planos de saúde que depois que depois vieram nós criamos uma regulamentação própria pagamos uma boa parte do tratamento que vinha dos colegas e familiares a associação reembolsava uma boa parte era um sistema de reembolso era um sistema de reembolso e isso vigorou durante toda a minha gestão e depois evidentemente o tempo acabou mostrando que os planos de saúde não havia nem como a associação bancar mas no nosso momento eu acho que preencheu uma função relevante para os associados na época porque propiciou algo que eles não tinham posso te perguntar duas coisinhas de caráter mais político neste momento como era o relacionamento com a oposição e perdão a eleição número um número dois o senhor administrava eventuais tensões políticas com a procuradoria geral ainda se eu tivesse afinidades ideológicas com a procuradoria geral porque por vezes necessariamente creio eu alguns interesses dos sindicalizados vamos dizer assim se chocavam claro com a procuradoria geral bom eu vou ser bem sincero a você com relação a oposição eu não tive não tive oposição se eu falar que eu tive que eu tive oposição eu estou mentindo eu não tive não tive todos da oposição me ajudaram da mesma forma que da situação foi candidato único foi foi ah eu pensei que além dos outros dois companheiros do Renan e do Guido que se compuseram com você o Djalma mexicano que abriram mão que teria vindo um outro candidato não nenhum outro candidato não havia oposição a oposição era personificada no Djalma mexicano no Djalma Lúcio Gabriel Barreto e no crime eles eu dei dois cargos para eles me deram uma lista sempre nós nos compusemos eu dialoguei com eles o tempo inteiro eles me ajudaram muito Djalma foi da sua gestão estava entre os seis nomes oferecidos pela área criminal não não ele preferiu ficar fora até por uma estratégia política que eu acredito compreensível mas todos os nomes eram bons eu não me lembro de todos mas nos anais se eu chegar lá nos meus pertences eu acabo descobrindo e então com relação a oposição como ele disse eu fui candidato único que não tive então não existe esse problema não tive nenhum diálogo nenhum problema assim com a oposição eu tive um fato político na minha gestão que foi tumultuado e mas com o qual uma vez esclarecido eu tive apoio unânime da classe foi o o doutor é bicudo tinha lançado um livro é sobre o esquadrão da morte e e nesse livro ele citava alguns associados alguns membros então eu eu analisei friamente ele queria lançar que a associação patrocinasse e fizesse um lançamento de gala para ele daquele livro eu conversei com os colegas discutimos muito isso em diretoria e chegamos à seguinte conclusão um órgão de classe não pode fazer nada que pegue jogue um associado contra o outro porque todos são associados então se você o lançasse se eu patrocinasse o lançamento do livro dele embora nunca tivesse nada com ele nada com com ninguém que ele citasse no livro eu estaria é é prestigiando um associado em desprestígio de outros que ele criticava muito no livro então nós resolvemos nos abster disso e dissemos para ele que não íamos lançar por esse motivo houve uma certa reação na classe e eu então publiquei um editorial no informativo semanal daí a importância desse momento chegar rápido antes que a notícia tivesse contornos políticos dizendo por que eu não aceitava imediatamente por que eu não lancei imediatamente eu recebi da classe inteira solidariedade no seguinte sentido tá certo quem não é contra ninguém se você é a favor ou contra o que está dentro do livro não importa a grande maioria era a favor é claro o doutor Bicudo era uma pessoa bem quista assim como os outros também eram mas eu não podia patrocinar uma coisa que atacava outros colegas eu estaria dividindo uma associação e privilegiando colegas dentro certo então foi esse enfoque que foi o único episódio assim interno que foi prontamente esclarecido e resolvido foi a única coisa assim na linha do que se perguntou foi contornado com a procuradoria geral nós tivemos uma gestão bastante harmônica bastante vamos dizer assim não tive assim muitos problemas e pelo menos durante a gestão do doutor Quintanilha a não ser no final da gestão que nós acabamos assumindo lá algumas posições mais voltadas para o lado associativo mas que não chegaram assim a a estremecer o relacionamento e depois que o o doutor Quintanilha saiu é assumiu o Rui Junqueira que era uma pessoa que tinha muita afinidade com a associação e também me dei muito bem o Rui Junqueira eu vou chegar nele daqui a pouco na hora que nós entrarmos no lado político pouca gente sabe não sei se você já alguém já colocou aqui o que era o Rui Junqueira em termos de cabeça não sei se já foi colocado as referências são as mais airosas exatamente eu vou falar dele daqui a pouco e daí depois que o ele saiu e assumiu o Santana é ele teve um período muito curto de gestão do Santana e não tivemos assim chegamos assim a ter muitas divergências com a procuradoria a procuradoria sempre nos respeitou os três procuradores sempre nos respeitaram e nós não tivemos assim necessidade de um enfrentamento muito muito rígido é claro que haviam reivindicações elas eram levadas e nunca me curvei ao ao poder do procurador-geral procurei manter o máximo de independência e e e e essa independência foi preservada por eles não tive na nossa atividade assim nenhuma interferência que que pudesse que pelo menos me ocorra assim no momento na linha na linha do tema em que nos achamos quando você assumiu integrava o conselho tinha seis membros né quatro conselheiros mais os dois natos procurador-geral o corredor Wilson Dias Castejom e conselheiros eram Arthur Nardi de Moraes Goiano Roberto Gugliotti Djalma Negreiros Penteado Joaquim Wolkenstein Joaquim acho que não acho que era Oscar Xavier Oscar Xavier e relacionamento com o conselho bom olha eu procurei dentro da minha gestão não interferir nos outros órgãos do Ministério Público eu formulava reivindicações mas mas nunca interferia assim o funcionamento em designações esse tipo de coisa dentro do órgão não tenho assim grandes problemas me dei bem com todos eles né porque pelo que a gente vê esses conselheiros eram todos muito experientes politicamente também homens de fácil trato porque doutor Oscar tinha sido já procurador-geral de justiça o doutor o doutor Goiano tinha sido mais de uma vez conselheiro eu me lembro quando você citou o nome do doutor Goiano que há um traço característico aí que talvez pouca gente tenha falado pra vocês aí no memorial é importante o doutor Goiano tinha uma característica que pouca gente sabe não sei se já foi aqui mencionada ele só votava na antiguidade ele achava que que não havia elementos suficientes para se equilatar o merecimento então se não havia elementos suficientes para se equilatar o merecimento ele votava na antiguidade à medida que os anos foram passando cada vez mais esta posição foi adotada no conselho nas práticas do conselho e chegou mesmo a se institucionalizar muito bem o doutor ele é um então ele é um dos precursores nisso eu acredito que sim nessa pesquisa que vocês estão fazendo você cheque a minha informação porque ele talvez tenha sido quem adotou pela primeira vez essa postura em toda a gestão dele ele só votava no mais antigo então quem não era e estava trabalhando para ter uma promoção sabia que ia ter um voto contra que era o dele e isso era muito eu admirava essa postura dele porque era uma postura corajosa na época corajosa e ao mesmo tempo destrutiva sobre o aspecto político sobre certos aspectos então ele foi um dos nossos colegas mais antigos aqui se refere a essa questão da apreciação do merecimento assim de uma forma um pouco brincalhona digamos equacionando a coisa nos seguintes termos você abre uma vaga por merecimento se inscreve em 40 por exemplo então a promoção por merecimento é uma história que se resume ao seguinte resultado você tem 37 aborrecidos de cara dois irritados depois e um mal agradecido no fim essa questão da promoção por merecimento foi um eu acredito que ainda seja hoje parece que vigora mais a antiguidade como você está dizendo mas durante muitos anos foi muito desculpe várias tendências e várias iniciativas nessa área houve a época de se coletar os dados da corrigidoria os procuradores lançavam manifestação nos pareceres vinha um papelzinho uma pepeleta junto não sei se chegou a pegar isso vinha uma papeleta a gente ali dava o conceito aquele conceito ia lá e funcionava na promoção do camarada e eu nunca concordei com isso porque eu achava que aquela às vezes o colega era tão bom que não tinha recurso ele não tinha conceito e era melhor que os outros que estavam lá eram todos critérios muito subjetivos então eu confesso a você que em função dessa dificuldade que a gente tinha de acalitar o merecimento e eu procurei durante o tempo que eu tive lá fazer o seguinte separar um nível dentro da daqueles que penteavam a promoção ver o ministério o merecimento ao contrário ou seja quem não tinha quem tinha estava naquela faixa quando haviam referências mais a gente considerava como fator negativo não como fator positivo e dentro daqueles que disputavam o merecimento eu procurei sempre pautar o meu voto pela acomodação familiar para atender os interesses pessoais de cada região de cada colega de onde ele estava para ele trabalhar bem eu sempre procurei fazer um trabalho de acomodação no merecimento né e quantas e quantas vezes haviam disputas reinhidas por determinadas promotoras e eu chamava os colegas juntos no meu dia de plantão para conversar vamos sentar vamos acertar quem é que está precisando mais no momento ir para essa comarca vamos fazer um então eu via isso eu via nisso um trabalho agradável do conselho quantas quantas alegrias eu não dei para muita gente que se acomodou naquilo que ele precisava ali assim como a Tilene Tilene tinha a mesma linha que eu igualmente a mesma linha ela pensava da mesma forma e nós então fazíamos muito isso no plantão dela e no plantão meu vinha todo mundo porque a gente punha um de cara com o outro adversários na disputa e disse vamos resolver aqui antes de vocês irem brigar no executivo como se fazia na época porque não era o procurador que nomeava era o secretário da justiça com força do governador em cima de uma lista que o conselho fazia e então voltando um pouco nós onde é que nós estamos você tinha estabelecido como premissa que a sua gestão se fixou em duas vertentes no plano administrativo e no plano institucional isso agora então temos que isso é então no plano administrativo eu acho que foi isso eu procurei desenvolver as outras funções que a associação já tinha a parte de incremento das atividades na sede os diretores trabalhavam intensamente a doutora Luzia no patrimônio o doutor e vários outros outras atividades que a associação fazia nós procuramos manter e incentivar não passe ainda para a outra a outra área o tempo do Guido a associação tinha algo de instituição financeira ela emprestava dinheiro aos produtores na sua gestão também não nós paramos e o Guido emprestava dinheiro mediante retenção de cheque como garantia era isso os colegas gostavam até eu não sei era uma função atípica era uma função que de certa forma atendia a um um dos grandes problemas da classe na época que era a situação financeira então aí já vou passar para a outra parte né e a associação a classe ou melhor na época passava por uma situação financeira difícil ganhava-se pouco na minha época quando eu assumia e então no plano estadual aqui eu desenvolvi com a com a nossa diretoria é o intenso trabalho para melhoria dos vencimentos porque vejam compreendam a posição do procurador-geral na época ele não tinha o poder que tem hoje procurador-geral na época ele era um nomeado fruto ligado à secretaria da justiça ele dependia da secretaria da justiça poucos tinham acesso direto ao governador assim como hoje hoje se tem né até alguns fatos folclóricos na história do ministério público de procuradores que tinham acesso muito forte com o governador um dos exemplos muito citados né era do do nosso que dá nome aí a nossa a nossa sede né nosso auditório o César Salgado e e numa época mais recente o 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 já já me lembro o nome dele mas não estou me recordando que não era da minha época era anterior e então para o procurador geral reivindicar vencimentos era um negócio inadmissível na época ele podia encaminhar mas reivindicar não podia porque ele era extremamente ligado ao governador e ao secretário da justiça ele não tinha autonomia que tem hoje né então o que que nós fizemos nós desenvolvemos uma campanha de sindicato se você pegar jornais da época você vai me ver nas manchetes lá reivindicando promotores reivindicam aumento salarial e eu estou lá dando entrevista minha fotografia lá no estadão na folha na época e eu recebia jovem pan com muita frequência para reivindicar aumento e partimos da seguinte pegamos fizemos uma pesquisa no que ganhavam os diretores das empresas na época fizemos uma e mostramos que o promotor substituto especialmente estava ganhando muito pouco e e e fizemos um trabalho de reivindicação classista e sindical mesmo mesmo foi uma coisa assim que eu não sei se existiu antes se foi feito alguma coisa nesse sentido antes e não cheguei a pesquisar isso mas não me recordo de trabalhos dessa linha posteriores também mas nós tivemos que assumir essa posição na época porque a situação financeira era difícil aí vem aquele negócio dos empréstimos né a associação avalizava empréstimos para os colegas na época havia na Caixa Econômica Federal os colegas emprestavam dinheiro na caixa com a aval da associação e a associação dava uma garantia que permitia os colegas então conseguirem empréstimos nessa associação nós tínhamos convênios com vários bancos que propiciavam empréstimos em condições favoráveis todo mundo vivia pendurado em banco muita gente vivia pendurada em banco havia essa questão dos cheques que o Guido fazia também era ruim também era ruim na minha época os ganhos quando eu comecei eram ruim você era professor lecionava na época não fui depois eu tive depois eu consegui eu sou aprovado pelo MEC em penal eu tenho habilitação do MEC em penal e em penal e em ciência como é que chama ciência do direito de um modo geral na administração de empresas e o MEC exercício durante um certo tempo e e depois a gente então voltando nós fizemos essa campanha de reivindicação salarial e e conseguimos muito do executivo o executivo nos deu uma uma extensão para a classe toda da da sexta quarta e da quarta parte que nós tínhamos que eram benefícios privativos de certas de grau de degrau superior da carreira estendemos aquilo e melhoramos muito os vencimentos dos juízes e promotores de primeira instância né tivemos uma colaboração muito grande da associação dos magistrados na época e e faço aqui as minhas homenagens tivemos uma colaboração enorme do João Lopes Guimarães que na época era secretário de governo secretário do interior ele era secretário do interior exatamente e e o João como ex membro da associação ele sabia dos problemas sociais o João Lopes nos ajudou se não fosse ele lá nós não conseguiríamos ter melhorado os vencimentos ele fechou muitas questões com o governador essa questão da extensão da quarta parte que foi o grande trunfo para puxar para aproximar porque nós tínhamos promotor substituto ganhando muito pouco e o procurador ganhando uma quantia razoável havia uma distância brutal entre as duas extremidades da carreira e foi graças a essa extensão desses benefícios que nós conseguimos aumentar sem aumentar entende de uma forma porque puxar o piso daria grita em quase todas as categorias sociais salariais do funcionalismo então ficou uma situação difícil nós fizemos um grande número de reivindicações ao governador o João Lopes foi o nosso grande interlocutor junto ao governo e conseguimos muitas delas não só no plano salarial como também em parte de dotações orçamentárias indiretas porque não era direta na época havia Secretaria da Justiça então essa foi uma das nossas atividades institucionais voltadas ao dia a dia do promotor principalmente dos mais novos nós melhoramos bastante você pegar os vencimentos até essa época depois da extensão você vê que deu um pulo e deu uma equiparada e a coisa melhorou depois depois nós viemos a ter uma grande melhoria na gestão do Frontini do doutor Franco Montoro que nos deu uma vantagem dali que o Ministério Público conseguiu uma posição melhor em termos salariais na época o que se pôde fazer foi isso e foi feito bom daí vamos agora para a parte institucional dentro dessa área vocês querem que eu faça alguma outra colocação se a gente se lembrar isso eu estou me estendendo muito são 5 horas já não então vamos até perto do fim então na área institucional eu deixei propositalmente para o fim foi o seguinte quando eu ainda estava na fase de departamento de publicações havia um movimento enorme no Ministério Público nós temos uma lei orgânica e então grande destaque nessa linha na época o nosso querido saudoso Carlos Siqueira Neto querido e saudoso Ronaldo Porto Macedo o Antônio Celso de Mundo Correia dos para lembrar o Rui Junqueira que eu vou falar nele daqui a pouco dos vivos o doutor Oscar Xavier de Freitas que foi um dos cérebros também nessa época e então havia essa aspiração geral por uma lei uma lei orgânica nós vivimos um regime de força um regime de militar vamos dizer assim né porque era uma gestão na época da revolução de 64 então nós era uma época em que as reivindicações eram muito difíceis e e a minha gestão coincidiu aliás antes vamos falar em primeiro antes então ficou encarregado de fazer uns estudos e de montar um esboço de lei orgânica o Rui Junqueira de Feitas Camargo então foi a cabeça do Rui Junqueira quem fez a primeira esboço de lei orgânica do Ministério Público fugiu da cabeça dele ele se trancou na casa dele com todas as informações que a gente podia dar que o Carlito principalmente o Carlos Siqueira e o João na área da associação deram com o material que conseguiu se enviar para ele se coletar de sugestões ele sentou lá na casa dele e fez a primeira vez o esqueleto foi dele e feito esse esqueleto o Carlito o Ronaldo e o João chamaram um grande número de colegas para diversas reuniões se trabalhou em cima desse texto e se e se chegou então a um a um texto que mais ou menos atendia tudo que a gente queria na época daí o Carlito começou a trabalhar a nível de CAEMP antigo nome da antiga CONAMP aquilo foi filtrado e trabalhado junto as diversas associações estaduais do Ministério Público e saiu o primeiro projeto de lei orgânica que foi cria do Rui Junqueira e esse projeto então nós levamos ao Congresso Nacional na época e fizemos o seguinte trabalho nós pegamos toda a CONAMP a CAEMP na época e fomos de gabinete em gabinete dos deputados que havia necessidade de um apoiamento para conseguir naquela época deixa eu fazer um parênteses naquela época nós sentimos dificuldade de soltar a lei orgânica com um projeto próprio um projeto independente próprio exclusivo do Ministério Público até pelas dificuldades políticas da época mas o o presidente que na época era o Geisel o Geisel resolveu fazer uma reforma na magistratura e mandou lá um projeto de reforma da magistratura e nós então vimos naquele projeto uma possibilidade de enxertar o Ministério Público da forma como estava mais ou menos na Constituição de 46 independente mas junto como era na 46 achamos que ali era a chance da gente tentar emplacar alguma coisa e levamos isso eu estou falando no coletivo levamos porque isso foi um trabalho de todo esse pessoal que eu citei e mais de toda a Conamp foi um trabalho coletivo do Ministério Público unido naquela época por todos que o integravam nessa área política e fomos de gabinete em gabinete para poder enxertar isso na lei precisava que houvesse um apoiamento apoiamento mínimo de acho que 130 e poucos assinaturas então nós fomos com os promotores e deputados de cada estado junto ao seu deputado e lá fomos conseguindo os apoiamentos conseguimos 160 e poucos apoiamentos e jogamos aquele projeto na lei a partir daí começamos também com isso desenvolver um trabalho de apoiamento e se isso tivesse ido a votação teria sido aprovado tenho certeza e plena convicção que teria sido aprovado pelo que a gente sentia no dia a dia do congresso mas daí vem aí que eu quero chegar daí o gás teve uns problemas políticos que a história documentou e fechou o congresso vocês se lembram desse episódio fechou o congresso e chamou para o seu gabinete a reforma da magistratura através de um ato institucional um ato vamos chamar assim de força né um ato de força porque não passou pelo parlamento ele fechou o parlamento e chamou para um ato institucional assessorado pelo procurador pelo ministro da justiça na época que era o Alckmin ex-desembargador de São Paulo e pelo Henrique Fonseca de Araújo que era o procurador geral da república ele se trancou com os dois no palácio da Alvorada e e lá começou a a fazer o ato que gerou a reforma da magistratura onde nós estamos por apêndice naquele naquele projeto e o o eu tinha uma convivência muito boa com o ministro Alckmin porque ele era amigo do meu pai o meu pai era desembargador e e os dois conviveram ele me conhecia muito bem me acompanhou a minha vida profissional minha vida estudantil e gostava muito dele é uma pessoa excelente e o Henrique Fonseca de Araújo era nosso companheiro das brigas políticas porque ele nos ajudou muito também no encaminhamento político na fase que antecedeu o fechamento do congresso e então ele nos ligou me ligou e disse olha avise o pessoal que nós vamos nos reunir amanhã para no palácio do no palácio do governo para resolver a questão da magistratura seria bom que vocês estivessem por lá falei não vamos estar sem dúvida alguma daí foi aquela telefonema para todo mundo e todas as associações em peso comparecemos ao palácio chegamos lá fomos barrados por um pelo exército o exército o palácio ficava lá vocês conhecem lá como é que é o palácio ficar lá distante toda aquela praça que antecede ficou interditada foi feito um cordão de isolamento nós ficamos retidos antes do cordão de isolamento todos nós lá eu os outros membros aflitos sem notícia não tínhamos celular né na época não existia nem como nos comunicar com o Rui com o Fonseca de Araújo que era o ficamos lá de vigília aguardando fomos fomos de véspera dormimos lá no dia seguinte estávamos todos lá esperando e daí já era já estava quase entardecendo quando saiu uma pessoa lá de dentro do palácio e esse fato que pouca gente ignora atravessou a praça e nós todos lá esperando acho que você não sabia disso não né desse fato ninguém conhece esse fato ninguém conhece esse detalhe atravessaram a praça chegaram onde nós estávamos falavam quem é o senhor Júlio Francisco eu falei pois não sou eu senhor por favor me acompanhe foi nesses termos a conversa aquele cordão militar os policiais impedindo e o senhor por favor me acompanhe os policiais abriram eu passei e fui em companhia daquela pessoa sozinho atravessei aquele pátio sem saber se eu ia ser preso o que ia acontecer comigo por que que estavam me chamando naquela circunstância atravessei acompanhado por aquele senhor que era um acho que era um oficial não sei o que ele era lá atravessei todo aquele aquele pátio e entrei no palácio e fui recebido numa antessala pelo Alckmin e pelo Henrique Fonseca e o Alckmin me abraçou e todo nós conhecíamos de São Paulo e o Alckmin disse o seguinte olha eu te chamei aqui porque nós dois se damos bem com você que conhecemos você e tal e não conhecemos os outros mas queremos bem todos os outros diga isso a ele você vai ser nosso porta-voz eu quero que você volte lá e diga a eles o seguinte vocês não estavam no projeto vocês iam ser eliminados da do ato institucional mas eu não foi assim que ele falou mas o doutor o Henrique Fonseca de Araújo e eu ele se colocou vamos dizer assim humildemente em segundo lugar apesar da magnitude do cargo dele com a força que o cargo dele tinha no regime militar e disse nós conseguimos salvar uma brecha no ato institucional dizendo o seguinte lei complementar de iniciativa do presidente da república irá regulamentar disciplinar o ministério federal eu não lembro os termos mas ele lei complementar de iniciativa nós abrimos nós abrimos essa brecha convencemos o presidente a deixar essa brecha e daí o Henrique Fonseca disse o seguinte olha vocês sabem que eu sempre defendi isso mas não fosse o apoio do Alckmin não teria sido não teria sido aceito quer dizer que essa reunião no Palácio da Alvorada essa reunião a que você se referiu e vem descrevendo ela antecedeu imediatamente a edição do pacote de abril é isso exatamente a inserção dela no tempo talvez tenha sido um dos poucos que entrou lá talvez esse é o fato que pouca gente sabe antevéspera do pacote provavelmente antevéspera e então veja é é um fato que foi muito marcante para mim esse episódio né e e e daí eles me disseram isso e o e o Henrique Fonseca da Rújo que sempre lutou por nós quero que seja se vocês colocarem nos anais coloquem isso que eu estou dizendo ele foi um 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 grande defensor do Ministério Público na área política institucional federal como procurador geral da república e ele disse para mim eu sempre defendi mas se o Alckmin não tivesse me ajudado o Geisel não teria fechado topado e e daí veja daí houve mais quatro anos de luta porque esta é lei 40 de 81 muito bem foi aproveitado de algum modo um projeto para a existência que começou lá com o boneco feito pelo Rui Junqueira de frente é o mesmo projeto que foi lapidado eu faço também uma quero me penalizar por uma falha que eu cometi eu esqueci de mencionar o João Severino de Oliveira Pérez que ele fez parte decisiva e influente em todo isso era uma cultura fabulosa o Pérez e ele fez fez parte de toda essa elaboração sim é que a minha memória depois de tantos anos não é a mesma ele fez ele foi um dos e ele Pérez foi quem juntamente com o João Carlito e outros depois desenvolveram a lei orgânica que virou a lei 40 a brecha ficou lá naquele naquele artigo que surgiu desse episódio que eu lhe narrei do Alckmin daí eu atravessei de novo toda aquela praça e contei para os colegas olha feliz ou infelizmente feliz ou infelizmente essa é a a notícia qual foi o clima? decepção? eu acho que a princípio nós nos reunimos e depois de lá resolvemos ir jantar juntos a princípio fomos meio cabisbate depois nos jantar nós dissemos mas peraí gente peraí todo esse problema militar toda essa nossa luta será que não foi a semente? será que não foi a válvula para o futuro? não ficou ali? foi hoje eu tenho plena convicção que foi foi aquela brechinha lá esse episódio histórico que eu testemunhei e fui porta-voz pela amizade que eu tinha com o Alckmin e com as ligações políticas que a associação tinha com o eu fui escolhido para ser o porta-voz pelo Alckmin então eu atravessei aquilo e fui dar notícia para eles e daí nós dissemos o seguinte vamos arregaçar as mangas e vamos continuar trabalhando porque agora daqui a pouco nós vamos ter que botar esse projeto para funcionar voltamos para os nossos estados depois veio o ato estava lá a válvula depois ficou aquele medo de se será que é a verdade? não jamais o Alckmin eu mentir eu ia falar qualquer coisa realmente veio isso daí na emenda 7 e veio aquela brecha daí depois capitaneados então pelo Carlito pelo Pérez pelo João e por as outras lideranças se se ressuscitou o projeto do Rui Junqueira se trabalhou muito em cima desse projeto para poder adaptá-lo às condições políticas de um momento e se chegou a lei 40 que foi a primeira que pode não ter sido um brinco como é a nossa mas foi a primeira e foi muito boa para a época acho que grandes conquistas começaram ali então é isso no plano institucional eu atribuo esse trabalho a nossa a nossa colaboração nesse trabalho que foi um trabalho de todo mundo que tinha força todo mundo que tinha algum peso no Ministério Público ajudou eu atribuo isso a principal atividade na nossa na nossa parte institucional você que sempre teve uma extraordinária capacidade de organizador eu me lembro de que ter lido evidentemente no seu discurso de transmissão de cargo ao Guido Meiberg você disse que na busca dos princípios norteadores da sua gestão você constatou que a associação se apresentava com três vertentes como associação empresa associação serviço e associação órgão representativo de classe e na sua prestação de contas você faz alusão às diversas realizações em cada uma dessas áreas mas no seu no seu discurso no seu discurso de posse e não no de passagem de cargo você disse que se empenharia no sentido da ampliação das atribuições do ministério público e na intervenção numa maior intervenção na produção dos códigos e leis com uma antevisão muito boa uma antevisão excelente do futuro e do que deveria ser feito porque foi em cima da ampliação de funções que da década de 70 para cá ganhou espaço ganhou espaço o aprimoramento institucional o fortalecimento da instituição a conquista de novos poderes instrumentais e dentro da linha do que você está colocando se o tempo me permite 10 minutos eu queria só colocar o seguinte que dentro dessa linha desse pensamento que eu tinha embora eu tenha encerrado ali a minha atividade como dizer assim política institucional dentro do ministério público na área associativa dentro disso que você falou eu procurei além daquele livrinho que eu vou trazer para você do inquérito eu escrevi mais dois um eu tive a grande honra de trabalhar com a Tilene nesse trabalho e com a Hungria José Castro Soares Hungria que foi o primeiro manual de atuação funcional nós fizemos a três mãos desse manual eu fiz a parte criminal a Tilene fez a parte civil e a Hungria fez o resto a parte de correcional a parte que ele tinha muita experiência nessa área esse daí foi editado pela associação e teve uma edição de gala feita por ele pelo Bradesco lá através da 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 fundação por ensino de Osasco e e nesse trabalho nós começamos a pensar justamente nessa linha de sistematizar o trabalho depois vieram mais dois manuais que adaptaram e atualizaram tudo aquilo as realidades seguintes mas o primeiro primeiro foi nosso foi da Tilene do Guido e meu esse foi um segundo trabalho na hora de jurídica e eu quero mencionar um terceiro foi um livrinho que eu escrevi depois de aposentado que se chama Denúncia e Queixa Crime esse livro se vocês não tiverem lido já esgotou nas livrarias ele ele foi feito com o mesmo enfoque de valorizar e o trabalho da promotoria nessa área nesse principal instrumento que ele tem que é a denúncia muito bem o senhor assumiu a coordenação geral dos jogos de estudo assumi assumi daí eu em seguida após vamos colocar seria a gestão do João Lopes 75 75 não 75 fez eu acho que foi em torno de 75 eu não posso lhe garantir eu teria que consultar os meus arquivos 77 Dante Buzana foi no meio foi foi antes de 76 foi depois do Ribas eu tenho certeza foi depois do Ribas eu tenho certeza foi depois do Ribas pelo seguinte daí quando chegou no final da gestão do Ribas se fazia aquela reunião dos grupos de estudo para ver que eles falavam nós queremos o Julinho como era chamado queremos o Julinho porque ele está no boletim e o boletim nos presta um serviço muito grande e a gente tem um bom diálogo com ele então o pessoal dos grupos quis que eu tivesse mais essa honraria na minha carreira quanto mais para trás maior a solidão até o final dos anos 60 conseguir uma ligação telefônica de regiões longínquas do interior com a capital era um trabalho de exercício de paciência de epitácio não vai muito longe epitácio 68 era isso difícil né às vezes pedia-se num dia para o que no outro no outro bom e o uma das coisas que os grupos de estudos queriam e eu me comprometi com eles a fazer quando aceitei seu coordenador foi o seguinte nós vivimos uma época em que havia assim um 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 anseio de mudanças né ninguém se conformava com aquela estrutura queria se aperfeiçoar o Ministério Público e e as opiniões as ideias eram muitas mas os veículos eram poucos ou seja o único veículo de tudo isso era a associação associação era o caminho natural onde deviam desaguar a tomar forma e virar realidade todos os anseios que cada um tinha na época né e então é pegando a ideia inicial do Ribas de fazer aquele primeiro seminário eu reunindo todo mundo nós partimos numa ideia conjunta com os grupos de estudos não foi ideia minha foi ideia conjunta dos grupos de estudos eu apenas executei é é de fazer um seminário o segundo primeiro foi o do Ribas o segundo sob a forma de congresso então nós organizamos assim escolhemos os grupos relatores que estudariam as teses apresentariam as teses e os grupos revisores que fariam o revisores não os relatores que fariam os que produziam a tese e os que fariam o relato das teses que seriam votadas no plenário dos grupos de estudos e e foi aí que surgiram ideias como os promotores de diligência do 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 Visconte né tese do Visconte que na época eram um dos colegas mais militantes na área dos grupos de estudos e outros que outras teses elaboradas por alguns e trabalhadas dentro dos grupos que foram levadas ao 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 congresso esse formato de grupo autor grupo relator teve existência até pouquíssimos anos atrás isso e surgiu lá surgiu nesse seminário agora justiça seja feita essa não foi ideia minha foi ideia de todos juntos numa reunião nem sei quem que deve vamos fazer o seminário em forma de de coisa vamos eu topo você topo topo vamos daí conversei com o procurador com o presidente da associação na época que era o o João acho que era o João Lopes o João disse não eu eu topo vamos em frente eu faço vamos que eu faço então como coordenador eu tive a honra de fazer um seminário segundo com essas características isso é um seminário onde se discutia teses e se debatiam teses muitas das quais inspiraram a legislação que que o mistério público teve depois se nós voltarmos a ler essas teses vamos encontrar lá muita ideia que depois virou lei virou realidade né trabalho dos grupos de estudos sempre foi um celeiro imenso de tudo de tudo que existe hoje e então essa atividade que eu tive como como coordenador dos grupos de estudos eu já tinha sido membro do grupo Luiz Gonzaga Machado na época que eu era promotor de Itapitininga e de Angatuba criamos o grupo Luiz Gonzaga Machado em Itapitininga foi feita uma reunião lá onde nós nós criamos o grupo de estudos Luiz Gonzaga Machado lá e eu eu fui um dos fundadores na época e nós então é esse esse essa forma de congresso dada ao algo especial ao 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 seminário é possibilitou na minha visão é como eu tinha essa visão de veicular tudo e transformar tudo em comunicação possibilitou que aquelas ideias esparsas que surgiam no âmbito do grupo de estudos que muitas vezes morriam por ali fossem materializadas em teses fossem votadas pela mal levadas ao conhecimento da grande maioria nos seminários com o crescimento no Ministério Público seminário passou a receber gente que nem era membro de grupo de estudo que foi lá gente que não tinha tradição de grupo isso tudo passou aí porque se interessou pelo movimento e aquilo então eu acredito que foi também um ponto positivo na minha contribuição para o Ministério Público não ao criar isso porque isso foi ideia de todos mas ao veicular isso e ao criar as condições materiais junto com o João Lopes Guimarães para que isso fosse efetivamente realizado e eu sei que isso perdurou muito tempo não sei quanto mas sei que isso não sei nem se hoje é assim mas sei que perdurou muitos anos e antes de encerrar eu queria só fazer uma última colocação para vocês eu queria agradecer eu posso falar claro evidente o tempo é seu não é nosso eu queria primeiro formular o meu mais sincero agradecimento pelo convite e pela honra de ter podido participar desse memorial para mim é uma satisfação muito grande trazer uma contribuição do nosso passado do que foi a minha época para o Ministério Público de hoje que é um Ministério Público grandioso talvez seja talvez seja não é sem medo de errar a instituição mais respeitada hoje no país e eu queria encerrar isso aqui com esse minha com as palavras da com o pensamento da Madre Teresa de Calcutá a Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte que o seu desafio está na frente está na sua frente você não deve olhar fotografias amarelas para trás são os termos dela mas você deve olhar o que gosta e o que foi relevante ela diz isso nos seus livros então você olhar o que é fotografia amarela dizer viver daquilo está errado você tem que progredir e olhar para frente mas o que você gostou no passado tem que ser revivido então esse memorial tem esse esse grande essa grande conotação de olhando para o Ministério Público futuro você ir em buscar no passado tópicos que não sejam tão amarelados e sejam e tenham sido um pouco mais claros e mais e representam e tenham representado alguma contribuição para o Ministério Público de hoje então agradecendo e mais uma vez a honra eu me coloco à disposição de vocês para mais alguma coisa Alexandre mais alguma coisa? Muito bem sua contribuição foi altamente expressiva e mais uma vez fica provado aliás o seu apreço pela história porque no seu discurso de posse você cita Bentham Jeremy Bentham e cita Cícero a frase de Bentham foi no sentido de que tudo que existe teve um começo e sobre Cícero salvo engano a frase se expressa assim desconhecer o que houve no passado é uma forma de continuar criança e você que teve sempre esse apreço pelo legado dos que vieram antes demonstrou isso em todos os momentos que pôde traz agora ao nosso memorial esta inestimável contribuição esclarecendo fatos e trazendo fatos novos até então desconhecidos foi uma contribuição excelente muito obrigado Júlio Francisco dos Reis Obrigado Obrigado